Nas montanhas dos Andes, lá no topo do mundo Ela encontrou uma nova direção Deixou a cidade, o barulho e a pressão Pra viver em paz, em conexão Vivendo fora do sistema Na simplicidade, achou o tema Com a natureza e a harmonia Uma vida plena, cheia de alegria Sofri ao seu lado, força e amor Com seus filhos, um lar acolhedor Cultivando a terra, trocando ao redor Na comunidade, achou o valor Vivendo fora do sistema Na simplicidade, achou o tema Com a natureza e a harmonia Uma vida plena, cheia de alegria Sofri ao seu lado, força e amor Com seus filhos, um lar acolhedor Cultivando a terra, trocando ao redor Na comunidade, achou o valor Vivendo fora do sistema Na comunidade, achou o lugar Na comunidade, achou o lugar Sim, achou o lugar Olá, Sebastião, hoje está com sorte Encontrou dois metros no caminho Dois, como é que se chama, Sebastião? Bolinha Bolinha Ai, Deus meu, onde vai? Se está andando super rápido Que sorte tenho! E parece que vai começar a chuva, pessoal Então vamos que vamos Porque a chuva está chegando Pessoal, estamos correndo Porque Está começando a chuva Uy, uy Viento Fuera, Coco Está dañada esa outra Está Esta está buena Compártanla Mire, eu tenho que Esta Alexa, dame Ustedes Llegam recogindo Ustedes Ustedes No tienen que Preocuparse Porque Allá Bueno Recojan Para hacer Un jugoy Recojan En todas Las matas Para hacer Un jugoy Bueno, pero Después recoge Más Para hacer Un jugo Venga Pati Venga Primera vez Que veas En el baño No, allá Allá Que hay allá Mamá Bueno Allá Que hay más Venga Pati Y yo me vi Una Pero está Me difícil Pero busquen Los palos Sí Hay muchos Hay tres Llegamos en casa A pesar que Saudades Ya Hay tres Allá Dalias Diferentes Qué maravilla ¿Dónde están los huevos? ¿Dónde están los huevos? Ah Allá Voy a contar Allá Allá En Piñago Allá En Piñago Yo tengo Muchas Amigas Qué bueno Claro Claro Siete ovos Jordán En contra Agarré con todo el monte ¿Cuántos vamos Siete? ¿Cuántos? Siete ¿Las dejó uno? Sí Ocho Busquen por ahí Yo vi que cayeron Aguacates por ahí Nosotros está Yo creo que es por aquí Nosotros estábamos Bajando Y vimos que cayeron Él cae y escorrega Para abajo Él no va para encima ¿Qué? ¿Qué es Sebastián? Que yo me convido Dos aguacates Sí A ver Ah ¡Y maduritos! ¡Qué bom! Lo bueno Balanzase ahí Filia Con a Marbelis La Marbelis está acompañando a menina No ¡Fuera! 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 Así que no Así que nadie le da Tienen que hacer puntos 10 puntos cada una Y que haga 10 Gana ¡Gana! ¡Las 11! Y ella lleva 9 Y su jano No 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 Que yo Acaba de cantar ya Y yo ya puro Y me falta matar Y Mmm Porque Yo ya como Y Y aquí Se va Y yo como Ya llegó abajo Y Ya 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 llevamos Dos puntos ¡Ay! ¡Nooo! ¡No! Ya por lo menos Por lo menos para nadie Y yo con las matas ¿Saben qué? ¿A quién? En Piñango Tengo muchas amigas ¡Mmm! ¡Qué bueno! ¡Vámonos! Pessoal, estar en casa Es una tranquilidad Y una felicidad Ya estamos mexiendo Con los animales O Jordán y Sebastián Van colocar O becerro En la casa De él Yo voy a colocar A porca En otro lugar Y también Colocar Un solo Que otro sepa Para él Ahora La vais a divertir Que le gusta Mucho De 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 Zoro De 17, 18, 19, 19, 20, 20, 25, 25, 25, 26, 27, 28, 25, 26. oi bom dia batalhada tudo bem com vocês ai que lindos que linda né porque todas são patas ui estão lindonas que foi tão tomando sol ai que lindas que estão começando o dia no sítio aguas calientes, graças a Deus tudo certo por aqui quando estávamos lá na cidade de Timotec a gente viu que a galina que a Maria falou que a galina tinha chegado com pintinhos e ela está lá dentro com os pintinhos e logo logo ela vai sair 2, 4, 8, 10, 11, 12 12? 12? 2, 12 e e e e quando ela está aqui mais no limpio a gente vai ver mais de perto os pintinhos e e o que vocês estão fazendo por aqui? e nós vivemos na casa nós vivemos na casa está bom a Andreina está lá pintando caminhos nós vivemos um suéter por cisterino frio já ordenou as vacas agora estão aí a Serena com o relâmpago e ela está amareada pastando a ver se vamos lá colocamos lá para ela pastar lá para ver com a siela aí está lá agora já ordenou a Maestra que é peina primeiro vamos a... ah está jogando a Maestra que faz penteados sí maravilha agora vou tirar essas trenzas da Alexia da Georgia para ir a tomar baño já está mamá venga para comer os huevos há 13 de pata sí que maravilha como a gente ficou muitos dias fora de casa quase uma semana e... aqui há uns huevos de pata aí também sí se o encontraram ahorita ajá que maravilha Georgia venga aqui e recogra este plástico que está aqui por favor ok e então olha só eu vim ver um... ai cuidado hija eu vim ver um... um... que o Jordani falou que tinha... que tinha muitos huevos aqui no... já vai filha deixa eu mostrar que tinha aqui no... no forno e olha só quantos huevos tem? trece 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 pegue os huevos patos aqui tem outras patas né a maioria son patas o tem dos patos pode pegar filio venga colocar aqui aqui coloque con cuidadito para que no... se parten se parten se parten se parten se parten colóquenlos hasta el final hasta que no los ponga abajo no los... eso no los suelte e... e... ajá ese sirve filio ai georgia falou que le encontró otro... otro... otro niño opa ai alexia cuidado cuidado con las patas trece contaste trece un... dos... tres... cuatro... cinco... seis... siete... ocho... nueve... diez... once... doce... trece... me... me equivoque de una... cuantos tienes? cinco... verdad... siete... ocho... nueve... diez... once... doce... trece... catorce... si... y yo te habia contado tres... pegue todos los ojos filio... no deixe... bueno... puede deixar un... puede deixar un... entonces si fueron tres... ajá... puede deixar un... claro... catorce... hay ahí... pero puede deixar un... ah... para que... para que sigan colocando... para que sigan colocando... ahí mismo... para que pueda... seguir colocando... y colocar un... no... ya hay muchos patos... ay... si... es verdad... cuando ya... este... cuando... ayer te esta pensando en vender unos... unos... dos patos... y... y ahí si dejar que las patas soquen... que ya uno... como... ay mamá... un pato negro que... que ya un pato mayor... o un pato gui... o un... negro... o una paliza... como ella... podemos dejar que las patas soquen... y... y... y lo que pasaría... fuera que las patas... tendrían... muchos... patos... claro... pero tendríamos que comenzar a vender... porque muchos patos... y por eso... venderían... y ganarían... más plata... claro... no... cuidado... y las patas... las vamos a dejar con un pato... claro... eso es lo que estamos tentando... vender... vender patos... aquí va bien... cuánto faltan... uno... colóquese más al medio... ese que... que ficou la... más en un medio... y... eso... muy bien... ahora vamos... vamos a pegar los otros... vamos... miren... el brazo... aquí... vamos... para pegar los otros... ¿qué tengo aquí? ¿que tengo aquí? Já vai, deixa eu mostrar, ó Nino Não fica muito Aqui tem 7 huevos Nós levamos 6 Porque deixamos o nidal Não é isso mesmo Já vai, não se meta muito Já vai, se levanta mais para cá Você quer pegar? Sim Então, Geo e Alexia vão mais para trás Haga o não Não aplaste muito aí Vai pegando para Geo Com cuidado, não os tire Ah, sim? Já está colocando como um osso Como um osito de peluche Que isso não deixa nem que, nem que toque Porque só o põe ali E se ela não vê que não se balance Está listo de soltar Caramba, então vamos a ver 13 mais 6 21 huevos Não, 19 19 19 Porque um mais seria 20 21 21 21 21 21 haviam por todos Mas na verdade a gente tem que pegar 19 Mais que meia docena de docena de ovos Maravilha Todavia faltam, filho? Falta um Falta outro Deve levar No, eu levo Eu levo Porque a Georgia Até cá e por aí Algumas razões Verdade Nossa, olha que maravilha Nossa Meu Deus Que benção de Deus Nosso sitio Cada dia producendo mais Graças a Deus Sim, tem que deixar Ah, e temos que pegar Tomate cereja também Porque já tem Nossa Como está de carregado Isso aí Que maravilha Nossa Vamos pegar agora mesmo Pode trazer uma Pero não de las verdes e as ruas Porque são muito pequenas Para fazer colesia Ai, ai, ai E esse tapão Não vi Se cogeu Um Laranja Sim, laranja Coloque a taza mais aqui, filha Para que a Georgia Aí, aí Coloque ela aí Se coge de allá, meu amor Allá onde está recolhendo Está Ten Aí Aí tem muito, filha Eu depois me meto para lá Para recoger Todo o que vai lá Sim Allá Alá se diz La La Isso Allá Allá La La O que vai lá Tem aí a semilla e ele nasce. E nasce abaixo da terra. Eu vou fazer um buraco. Eu também vou sembrar. Sebastião, ajuda a fazer o buraco aqui, por favor. Eu também vou... Cuidado, Alexia, não me está na mão. Eu vou sembrar esta. Aja, assim, aja. Muito bem, meu filho. Deixa que ela tape, deixa que ela tape. Assim está bom, já. Eu sempre vou esta. Os que estén dañados, filho. E olha só que Alexia plantou com a Sinair como estão de grandes. E quase todos nasceram. Aperto da caña que também plantaram. Olha só. Todos estão crescendo aqui. Tem lá. Tem tomates que estão crescendo super bem. Eu pedi a laranja, uma maravilha, Pisa. E asada já pegou as laranjas que tem aí maduras. Agora temos que esperar que comencem a ficar amarelas aí para comer. Prontinho? E isso aqui, filho. Isso. E isso aqui, filho. Isso. Ah, mas não pisa aí os tomates. E olha só pessoal. A gente está sempre cortando as flores secas das hortensias. E estão super lindas. Tudo está florido. Olha só que maravilha. Tudo bem florido. Uma linda essa. Muito obrigada, patalhada. Muito obrigada. Aí são duas patas e adiante é um pato. Muito obrigada por todos os ovos que vocês nos dão. A gente sempre fica grato pela... Por cada coisa que a gente tem. Onde está Galina? Boa mãe, hein? Onde está? Tirou doze pintinhos? Está com os doze? Está com os doze. Eu contei. Vamos a ver. Mas estão comendo igual. Cuatro, seis, ocho. Ai, não estou vendo. Tem mais de dois, três, seis. Tres, seis, nueve, dez, onze, doze. Doze ou treze? Doze ou treze? Doze tem. Eu acho que tem uns treze. Meu amor, tudo se guarda, hein? Sim. Começando a chuva, pessoal. A Galina já entrou com os pintinhos. Começou a chuva e ela já entrou. A chuva e chuva e chuva. Todos estes dias teve chuva. Poquinha mais teve. Da. Tret. Tret. Me dis End empreitei. Seu treze. É o teu que saí fora. Doze ou fechada dentro. Que foi? Vocês agora da importância de ser membro do canal. Ser membro do canal, isso ajuda muito o canal Vida de Campo na prática e também a família Vida de Campo na prática. Não esqueça de assistir a publicidade, porque o canal só ganha algum din-din quando a publicidade é assistida. Isso mesmo, também ripar o like, ripar este vídeo. Agora tem uma coisa nova no YouTube, né, meu amor? Que é do lado do like aí que você dá, tem ripar. Ripar o vídeo, porque ele vai lá pra cima e vai ter muito mais visualização. Então a gente conta com vocês aqui na Vida de Campo na prática pra continuar produzindo vídeos pra vocês sempre. Assista a publicidade, entre na loja virtual do Amazon, que a gente recebe comissão por cada compra que vocês fizerem. Isso ajuda muito a família Vida de Campo na prática. Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau, tchau e nos vemos no próximo vídeo, como sempre, com sorpresas e novedades. Tudo é bom! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.